Sabe o que a Ford Canaã preparou nessa semana especialmente pra você? Uma nova invasão de Ford K por toda a cidade! É Ford K com zero de entrada em 60 vezes! Olha só que excelente oportunidade! Ford K com ar-condicionado, alarme e travas elétricas a partir de 26,490 com zero de entrada em 60 vezes! É isso mesmo! Ford K em 60 vezes sem entrada! A invasão Ford K está de volta somente essa semana na Ford Canaã! E aí